E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Julinho e hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês Acabou de sair uma nova gameplay do picape sobre a pintura Ó, gameplay parte 2, vamos ver? Desculpa gente, finalize Ó, custa gente 700 reais, tá? Tem que tá com isso Gente, olha isso aqui No, no, na visão, ó o capu lá, na visão antiga, ai tem uma janelinha, não vi isso Na visão antiga, é um computador, e já volto com vocês Desculpa gente, é um computador, agora é uma, olha o que que é O papel, ó, entrar, aí tem que pintar a roda e o carro Olha, olha o que o Jago mudou Sensacional, ó, 100, 100, 220, 50, 300, 3.000 e 1.000, 10.000 pô Vamos ver a gameplay aí Galera, vai deixar o seu like, se inscreve no canal Gente, ó, eu dou os 100.000 pujados Acendi, parabéns, aí ó, e muda pro picape, ó Pra essa, ó Ah não, pensei que ela ia mudar Existe É, ah, você vai escolher o spray aí pra pintar a roda Ah, cada spray, ó Ah, o quanto você quer É, mas a gente vai ter em português, a gente tem isso Ah, ó O Jago tá, gente O Jago está sensacional com esse picape, hein Tá Desculpa isso, gente Mas eu não posso talar o vídeo de começar Garrela o céu, ó Eu entendo isso Ah, gente, podia renascer em cima do balcão, né Você acha que renascer em cima do balcão? Renasce no chão? E aí o Jago já meio que... Né, porque olha lá, renasce no chão Por que não põe aqui em cima do balcão? Vai ter mais gameplay, gente Vai pintar o... Será que vai pintar o capu? Ah O que vai fazer? Ué Olha os grafos, gente Será que é o C mesmo que vai ter que pintar... É o C mesmo que vai ter que pintar o picape, gente Nossa E o picape tá sem painel O C mesmo tem que pintar... Olha lá Você pode mexer na cama dirigindo Viu? Deixa eu ver Ó Será que vai mostrar mais? Já vou mostrar pra você, gente Rapidinho Vou fazer um negócio aqui Tem gente Me desculpa Eu vou montar a... Vai Ah O que mais? Ah Ah Jado Você tá de parabéns, meu amigão Meu amigão Ele tá de parabéns, gente Olha Calma aí Galera Você viu Que não aparece O negocinho De... Onde tem que pôr Então Eu não sei muito bem, não, gente Onde tem que pôr As coisas certas Meio que eu acho que eu vou estar meio, né Eu não sei onde põem as coisas Eu sou meio ruim Assim, de motor Eu sei mais ou menos, gente Mas vamos lá Depois vamos onde que sai Eu vou tentar fazer Vai ter um manual, eu acho Com certeza Ó Vai guê Ó Tá no ar Agora vai pegar A maletinha Finalmente vai poder carregar Essa maletinha, gente Uh Ó A do meio, gente É do motor Agora vamos ver Qualquer da roda A da roda é a grandona Beleza Gente do céu O Jado está incrivelmente E já volto Que vocês sigam chegando aqui Calma aí Não Vamos lá Vamos continuar Desculpa aí Ele vai pegar a roda Desculpa isso Ele vai pintar Jado Parabéns, cara Você está susperrando Susperrando nesse picape Ué, pra que está pintando de vermelho? Ah, está testando É A guerra de A5 Sai mesmo jogo Sabe o que? Porque aí, ó Já está quase pronto Já está tudo pronto Eu só estou fazendo gameplay Para nós ver como está o jogo Com certeza Vai fazer um ensinamento Como De como montar o motor Ó Tem cinco minutos já Ah Agora dá Do pneu para essa Do pneu já é mais fácil Não é tão difícil não Gente do céu Gente do céu Que sensacional Jado Tá de parabéns Cara Voltou com o desenvolvimento Do jogo Vai remover o macaco É, o povo chama de macaco Já Não sei se é macaco Na vida real Então, Carrera Parabéns pro Jado O problema está tudo em inglês É, 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 tudo russo Gente, olha a configuração Olha isso aqui, gente Português Quem viu português Ó Olha isso aqui Ó Olha isso aqui Ó Pause Configurações Inglês Russo BR Português Qual que vai pôr, hein Gente do céu Ó Olha as configurações do jogo Põe português Jado Põe português Põe português Ah, tem russo Ah Põe português Jado Pra nós ver como tá Garreira Esse foi o vídeo, então Deixa o seu like Deixa eu ver uma coisa aqui na descrição Se não deixam nada, né É Me que bugou o meu negócio Não Então, garreira Deixa o seu like Se inscreve no canal Falou Fui Tchau 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 Tchau